Fala pessoal, eu estou aqui com Drake Hallow. Drake Hallow, um jogo de ação, aventura indie da desenvolvedora Molasses Flood. Data de lançamento para julho de 17, 2020. Desde já agradecendo a desenvolvedora pelo beta disponibilizado para que a gente pudesse trazer aqui para o canal. E ótimo, porque ele está todo em português. Isso já ajuda bastante. Eu estou jogando pelo Xbox e vamos aqui fazer a nossa criação do nosso personagem. Mudar só o estilo de cabelo aqui. Já pegar o meu estilo aqui que eu sou grisalho, cabelinho grisalho, um rosto mais masculino aqui, bem... sou o cara. Cabelo, olhos, vou deixar assim mesmo, cor da cabelo, sobraceira, roupas. Vamos pôr uma roupinha mais estilosa. Vamos pôr essa roupinha, calcinha rasgada, um tênis estilo All Star, uma mochila mais tranquila e vamos aceitar. Nosso personagem já foi escolhido e vamos iniciar o novo privado sem ser online para gente iniciar a nossa jogatina. Mais sobre o jogo vou deixar na descrição e vamos ver o que a história nos proporciona. Bem-vindo ao Vale. Isso é a Dragura. Elas ficam entediadas e com fome e com sede, mas você pode ajudar a construir itens para dar uma mão. Bonecas, camas, bolas de yoga, banheiras, jardins e muito mais. Será que é o modo fazendinha? Tem que cuidar desses bichinhos. Explorem contra suprimentos e draguras. Cuidado, o Eter é fatal. Estamos aqui. Pelo que me parece, parece que... Parece ser o mundo aberto, mas por enquanto acho que de inicial vai ser meio que linear. Machadinha de pioneiro. Sentinela do Eter. Vamos selecionar aqui a nossa machadinha. E agora? Segure RB para usar a sentinela do Eter. Oh, rapaz! Temos tempo aqui para a gente atravessar. Está possuída ali, né? Tá. Isso aí vai ser usado pelo jeito de uma vez só. Vamos ver aqui. Segure para falar. Vamos conversar com o Corvo Sábio. E aí? Parece que você conseguiu passar pelo Eter. Nada mal. Bem-vindos ao Vale. Eu, o Corvo Sábio, estou a seu dispor. E você, em troca, foi trazido até aqui para ajudar as draguras. Vamos conhecer uma? Ver aquela folha inquieta, magia roxa saindo dela? Vai lá e toque nela. Vamos lá. Essa aqui? Segure para acordar a dragura. Cinco encantamentos coletados. Hmm. Obter buff. Como assim? Idade, criança, cristal de energia, malakita. elétrico. Três de dano elétrico. É um... Pokémon, né? Vamos lá. Pokémon. Ah, temos que conversar aqui ainda? Opa! Temos XP ali. Já rolou um RPG ali, hein? Então agora você conheceu a dragura. Eu te chamei aqui por causa delas. O lugar está tanto arruinado e elas precisam da sua ajuda. Elas também podem te ajudar, sabe? Te tornar mais forte e emprestar as mágicas delas. Agora você precisa sair dessa pedra. Você descobriu como usar aquela sentinela de Eter? Então vou te mostrar outro método. Vê aquele poste saindo da terra logo ali? Um cristal brilhante no topo? Vá até lá. Esforce bastante para focar e conecte aquele raio de luz à sua contraparte e outro lado do Eter. Conecte-os e você terá construído uma ponte de luz mágica. Uou! Cadê? Tá lá atrás, né? 360 chega a dar uma tontura. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Segure para interagir. Tá, a gente tem que apontar ali. Beleza. Conectar. Fechar. E aí? Um salto duplo. Rapaz, ele se... Ué. Como é que é? Ué. Ah, eu tenho que estar virado para lá, né? Beleza. Aí. Uma mistura de alguns jogos que me lembra vários outros jogos. Vamos lá. Vamos pegar essa pá aqui. Um remo. Mais um remo. Construir um acampamento. Certo. Construir um caldeirão de purificação. Faço uma boneca. Construir uma cama improvisada. E construir uma estação de invenções simples. Mais. Abrir o menu de construção. Certo. Selecionar a estrutura. Ok. Vamos escolher... Vamos escolher... Primeira casinha, né? Um lugar para a gente morar aqui. Por enquanto, só esse aqui. Quero a minha... Minha casinha, pô. Tá. Madeira. Posicionar. Criação de invenção. Opa. Pera aí. Alguma coisa que tá... Vamos pegar esse aqui primeiro. Plano. Temos o primeiro plano. Uma lojinha. Usar depósito. Caramba. Acho que é legal esse aqui. Consumo caldeirão e purificação. Faço uma boneca. Tá. Beleza. Aqui. Colocar o caldeirão aqui mesmo. O que a gente precisa fazer? Posicionar. Já posicionado. E o RB. Criar as invenções. É. Eu acho que já tá... Criando já. Correto. Temos que fazer aqui agora... Consumo caldeirão e purificação. Faço duas bonecas. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Depósito. Remo. Fragmento de Luminita. Actaea. Olha os nomes. Começou. A gente precisa de mobília. Lazer. Um monte de folha e gravetos. Precisa de um monte de folha e gravetos. Será que a gente consegue quebrar essa árvore aqui? Olha. Olha. Rapaz. Olha. Flávia. Madeira. O que é isso aqui? É um jogo de sobrevivência, né? Monte folha e gravetos. Esse aqui é graveto? Tem certeza? Vamos ver se a gente já consegue montar o barraco aqui. Montar o barraco aqui, ó. Aí. Já conseguimos montar o barraco. Vamos deixar ele bem aqui. Aqui. Construção. Ué. Rapaz. Acho que apertei o botão errado aqui. Posicionar. Beleza. E aí? Construir. Ah não. Tem um bichinho ali que constrói. Lute. Como assim, cara? Cadarço. Caraca. Tem um bicho aqui, mano. O bicho ali, cara, me deu umas mordidas nervosas ali. Feita isolante. Segure para dormir. Né, pipe? Os caras escreveram de... Esqueceram de fazer a tradução ali, mas... Tranquilo. Agora a gente precisa de construir... Fazer uma boneca. Retalhos, tábua, encantamentos. Aí já complicou, hein? E aí, queridinha? Sem encantamentos. Saúde restaurada. Cancelar. Beleza. E pipe found. E pipe found. É, faltam alguns detalhes de tradução, mas... tá tranquilo. Oh, safado. Dormi na minha cama. Certo, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, precisamos de tábua e retalhos. Hit, nossa, vim bastante coisa aqui, é só quem precisa de tábuas e retalhos, madeira. Só que aí é o que tá né, como que a gente vai conseguir a tábua, a gente só tem a madeira aqui, vamos recolher tudo aqui que a gente pode, o que que essa árvore aqui? Só tá me dando folhas... Que isso? Morreu? Os gravetos parece tábua, agora tô até com medo de ver as tábuas. Tá, como é que a gente faz para desenvolver as tábuas? Se existe alguma opção para a gente... Desbloquear... Como assim? Tá sendo... Ok. Ah, caramba. Madeira encantamento, precisamos de mais encantamentos. Segura o nip. Fica fio. Ó, achei mais encantamento aqui ó. Agora a gente consegue fazer mais uma mesa de construção. Cadê? Aqui. É... Qual seria a posição dela? Vou pôr sim. Acredito que seja assim. Posicionar. Beleza. Agora eles vão construir ali para mim. Rapidão, com raiz. É só segurar ele e você ganha as coisinhas. Estação de inversões simples. Certo. Agora a gente precisa de... Saber como é que a gente faz para criar as... As madeiras. Isso aí é o que eu não sei. Um depósito... Não temos. Temos reme, cadarço, flecha, feita isolante, gravetos. Preciso de... Tábuas. Construir uma cama improvisada. Esse aí já foi. Tá, boneca também já foi. Ah, mas já fizemos... Ah, não. Falta... Falta mais detalhes aqui. Mais coisa para a gente... Vamos ali em cima ali. Alguma coisa está mexendo ali. Como é que faz para a gente correr aí? Nossa. Vamos. Ah, cara. Que vacilo, hein? Ele não corre? Ou ele já está no máximo? Vai ter um shopping aqui, ó. Uma pomba ladrona. Mercenária. Olá, boas-vindos. Uma das maravilhas que eu espolho a pegar. Objetivo brilhante. Tá, beleza. Por favor, dê uma olhadinha. Expicione mercadoria. Estou sempre em busca de fechar agora. Expandir minha vasta coleção de objetos brilhantes, raros e maravilhosos. Venha conferir todos os dias. Estoque é repouso todas as manhãs. Boa. Vamos lá. O que você quer aqui? Eu preciso de... Tábuas. Você não tem tábuas, meus queridos. Aí você... Caba com a minha... Quebrou minhas pernas agora. Ah, mano. Como é que dá o dash aqui, hein? Ah, aqui ó. Ele não corre. Como que a gente vai fazer aqui? Cheira o caldeirão. Banha aí nela, dedê. Tá. Faltou uma transição ali. Não sei nem o que que é que... Que ele deu ali... Fez que a gente... Colocasse no caldeirão. Vamos lá. Quebrancud. Ah, isso aqui é... Quebra pedra também? Quebra nada. Tem um carro velho ali. Será que carro quebra ali? Opa, achei o botão de correr. Vamos ver. Que tiro de bacamarte. Ó. Temos arma aqui, pelo jeito. Fala, meu querido. Dando corpo a corpo aumentado. Cancelar. Temos que saber só como é que... É tá boa, cara. Não é tá boa, não. As ideias. É isso aqui, ó. Eu li errado. Desculpa. Pelo meu erro. Mas vamos lá. É só apertar o analógico que você corre. E vamos ali. Pegar as tabuas. Tabuas. Tabuas coletadas. Vamos lá e criar a nossa... Mais um objeto que ele pediu. Em si, o jogo parece ser interessante, né? Porque como é início, né? Você tem que criar as coisas tudo e tal. Retalhos. Precisamos de retalhos. Agora que eu lembrei, ó. É onde que a gente vai achar esse retalho? Vamos ter que ir à procura de retalhos. Ali, ali. Tem uma casinha ali. Vamos passar aqui e já coletar tudo que tem possível. Pum. 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 Coletamos tijolos. Que pelo jeito também vai ser loot. Tudo aqui é loot, ó. Tiro de bacamarte. Opa. Achamos um retalho aqui. Quebra tudo. Vamos ver. Temos que testar, né? Saber onde que é que tá dando loot. Que que não tá dando. Tiro de bacamarte. Caixa de suco. Caixa de suco. Caixa de suco, pelo jeito, são... Life. Percebamos... Tem uma informação de uma cartinha ali no canto ali. Onde que... Como é que eu faço pra você acessar essa cartinha? Olha. Não tem a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Não tem a mínima ideia. Tá bom. Opa. Tá. Mapa. Tora. Ó. Temos um mapa. Por enquanto é pequenininho. Grande pra caramba, cara. Achei que era menorzinho. Bolsa. Acampamento. Tora. Tora. Missões. Mensagem de ajuda. Opa. Craft curioso. Tá. Faltou tradução. Beleza. São os crafts que estão disponibilizados. Ele só tá dando uma ideia de... Fazer construção. Meu machado tá elétrico. Vamos colocar aqui. Já que ele deu uma ideia, vamos colocar tudo juntinho, né? Com a nossa bonequinha aqui. Do ladinho da mesa. Posicionado. Certo. Temos que fazer... Quantas bonecas? Duas? É. Duas cama e duas bonecas. Tá. Você quer que segure você? Vamos segurar. Vai. Você vai me dar mais coisas, certeza? Beleza. Ok. Mais uma boneca. Retalho. Precisa de retalho e cama. Cama pra... Quem? Ah, já fizemos a cama e ela já sumiu? Aqui então. Vai. Uma cama improvisada. Opa. Cai em alguma coisa aqui, ó. Mais uma cama improvisada. Que é uma pacada desses bichinhos aí, né? Que não é nem pra mim, né? E... Faltou só um trapinho pra gente fazer mais uma boneca. Pra gente dar... Continuidade aqui na... No início da nossa jogatina... Que isso que eu tô pegando aqui? São trapos? Gravetos... Não, não era retalho não. Era outra coisa. Passar correndo aqui. Que que isso aqui? Arrebenta? Não tá nada. Esse pá machuca, né? Bora subir aqui. Vê se o carro... Opa. O carro liberou um retalho ali. Dá pra gente fazer mais uma boneca. Pra gente... Possivelmente evoluir a nossa... Nosso acampamento. Toma, 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 toma. Toma. Ah, rapaz. Vamos voltar lá pro acampamento. Antes de iniciar, porque vocês sabem... Eu sou meio curioso. Eu vou querer partir pra frente sem dó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Mais uma bonequinha. Mais uma bonequinha. Colocar ela na posição da outra. polêmica. E aí. Pronto. Criado. O jeito que eles pediram. E vamos... Comida, água e lazer. Quantidade armazenada. Boa Isso aí é o que Deu alegria ali, peraí Será que a gente tem como acesso ali? Tá, 400 metros Temos que ir ali na casa No barracão Aproveitar pra pegar isso aqui Tá boa Tô pedindo a passar reta Passei pela janela Opa Temos um pequeno problema aqui Teríamos que atravessar Esse pequeno Temos que fazer Uma travessia aqui Que eu acho que pode ser meio que perigosa Não sei se eu tenho Cadê aqui? Não, não é aqui Peraí que eu tô perdido, hein Calma que é neste jogo Eu tô perdidaço Aqui Deixa eu pegar uma pedra aquela hora Construir e inspecionar E agora Como que eu vou chegar até lá Ah, tem que criar uma sentinela Ah, um item Um item Tem que criar o éter Peraí Vou botar lá no acampamento Temos que criar o éter Na mesa de construção aqui Opa Parece que eu vi uma privada ali Tá, sentinela de éter Criado Investigo Topo do farol Temos uma privada aqui, ó Quebrar vai cair flecha da privada Que legal Você quebra a privada e cai uma flecha Atravessar a ponte O jogo tá interessante E faltasse um pouco Como é jogo de sobrevência Ele foi meio que paradão, né Então Acredito que Possa melhorar Vamos interagir aqui Conectar Agora Agora achar esse ponto aqui Onde que é esse ponto Temos a achar ali Não é Pode ser Tão longe assim Tão longe não Tão perto, né Vamos até lá na casa primeiro Seria a casa No meio do caminho da casa Tacu de bilhar Mais loot novo aqui Rolou uma Um fortnite Aqui, né Uma mistura de fortnite Isso aí é só pra não Precisar de De andar tanto É um fast travel Então vamos aqui Acionando Tá, RB Vamos correr, né Só dez segundinhos Vou atravessar aqui Antes do bicho vinho, vai Rapaz Tá achando que Opa Matei Pegar os loot aqui O que é isso aqui? Melefolio Olha os nomes Cada nome Agora eu fico Imaginando a ideia Dos caras Pra colocar um nome desse Mais uma privada aqui Quebra tudo Talio Esse aqui Cristal Ó Fora Fragmento é bom, hein Vai esconder de tudo Temos que saber Onde ir Opa Ah, vai falar que a parede vai quebrar Ah, não Se a parede fosse quebrar Eu ia falar Não é possível Sim, na caruda Nossa Nossa, agora que a gente atravessou Um lado ainda Vamos aproveitar pra pegar o loot aqui Então Feito isolante Uma mistura de State of Decay Com Fortnite Mas Sei lá Muito jogo Os caras pegaram um pedacinho de cada um e Colocaram aqui dentro Pra quem jogou esses outros jogos tudo Já Vai Perceber na hora Oh, rapaz Esse vermelho aqui dá pra destruir Só o preto que não Boa Se souber aqui Tá destruindo E os bichinhos lá, ó Só exigindo Comida Atenção E eu aqui me matando Pra poder Dar vida pra eles Vamos lá Corre Caldo descoberto Opa Encaixei aqui Olá Meu querido Bem pra você Ah, eu removi o negócio elétrico do meu Do meu machado Sem querer a hora que eu conversei com o bichinho lá Isso aí apertando rapidão E removi sem querer, ó Poxa, que tristeza Será que é infinito? Quantidade De loot pra guardar? Ah Tem um bicho ali, ó Formando ali no mapa Um negócio Vremeio Quer dizer, roxo, né? Vamos lá Isso Querendo invadir a casa Mas não Assim não pode Mais loot Coloca um aqui pra trás Caramba, tem bastante Aí os cara Vai colocar na sacada Aqui E você Faz ideia Pra você descer lá Cadarço Bora subir mais um pouquinho Aqui Opa Encontramos um plano E mais pra cima ainda Olha Olhar Segure Para olhar Legal Bem sombrio, né? Drágoras Em hibernação encontradas Pressione para abrir o mapa Cadê esse aqui? Ah No caso Aquela torre Ela liberou Essa parte Toda aqui, né? Oh Nem tanto Mas Já é uma coisa Mais um plano Será que a gente consegue Pular daqui? Sem morrer? Ó Estamos cheio No exato momento Aqui De De arma Meu machado Já tá no saco Vamos largar ele E catar um Não Não era pra fazer isso Cara Cadê o machado? Ok Eu acho que tinha que ter uma opção Pra você Largar o machado Pegar o taco Uma opção de você quebrar, né? Bora correr Sai correndo Que nem louco Até lá embaixo Invasão Invasão a caminho Estamos indo de volta Tá Como assim? Que que não vai Poderia parar, né? Pra gente aproveitar ainda Tempo Poder ainda Usar, né? Vamos voltar lá Que está acontecendo Uma invasão Vai, vai no meio Da doideira mesmo Chegar lá Que esse pedalhão É o câimbo De um carro Pode Olha lá Já tá acontecendo A invasão Já O que vocês estão fazendo Rapaz Vocês são loucos Da cabeça Cadê? Tem mais um Olha o tamanho dele Deixa eu apertar Pra bloquear Nem bloqueei Cheguei dando A porrada Esse aqui Segure LT Para lançar As bexigas Beleza Obtei a chance De Unidade de água Extra Serem geradas Dar cristal Vamos lá Obter presente Legal É interessante O jogo aqui Ele tem Leva bastante Tempo Chegue ao nível Três do acampamento Nível atual Um Então O que a gente Tem que fazer Vamos Bora conversar Com as criaturas Aqui E vamos Obter Bof Pra Como é Que é Bof Que chance De unidade De água Extra Serem geradas Quero conversar Com Nipip Aqui Ataque De Ataque De Energia Lá Que as coisas Fica Ó Vamos Dar um Cristalzinho Pra ele Vai Cadê? Já conversamos Com esse Doidinho Aqui É o Imip Cor 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 A cor Aumentado Manda Cristal Pra ele Também Drogar Os Bichinhos Tudo Esse É o Verde Não Quero Falar Com Nipip Aqui Ó Pipe Que tem Vamos Dar Cristal Pra ele Vai Nipip Volta Aqui Vamos Dar Cristal Pra ele Vai Isso aí Cara O que a gente Tinha que fazer Aqui Agora Construir Bate De Construção Estação Assim Não Aqui Estação Dimensões Bálsamo Amuleta Apareção Invoca Energias Ah Não Tem Construção Geral Estação De Invenções Simples Centinela De Éter Bálsamo De Cura Um Coração Amuleta Apareção Aqui Mais Consumíveis Não Tem Criação Em si Pra gente Aumentar A gente Tem que Criar Cama De Novo Toda Noite Cara Molecada Tá Causando Em Pegar uns Graveto Aqui Ver Se Consegui Criar Mais Uma Cama Aqui Pra Galerinha Dormir Daí Foi Três Um Pra Cada Vai Dar Pra Pra Eles Dormirem Tranquilo Esse Aqui Dorme Aqui No Meio Do Mato Mesmo Tem Cama Pra Cilar Rapaz É Isso Aí Galera Acho Que Deu Pra Vocês Terem Uma Ideia Do Jogo É Bem Interessante Jogo De Sobrevivência Acho Que Dá Pra Galera Ter Uma Ideia Aí O Joguinho Achei Bem Legal Estamos Em Um Beta Que É Um Beta Demo Então Com Certeza Não Vai Ter Muita Coisa Pra Explorar Comparando Com A Versão Final Eu Acho Que Se Jogar Com Pessoas Mais Pessoas Fazer Um Modo É O Modo Online Alguma Coisa Assim Pode Ser Que Mais Interessante Aí Ele O Jogo Pode Ser Que Desenvolve Mais Rápido Por Ter Mais Gente Comparando Com Você Está Sozinho Mas Mas Espero Que Tenha Gostado Se Gostou Deixe Aquele Like Fazendo Um Favor Para Apoi O Canal Para A Gente Crescer Junto Estamos No Começo Eu Espero Trazer Mais Jogos De Todos Os Estilos Não Somente Indie Mais De Todos Estilos Assim Que For Disponível Para Mim E Os Que Eu Consegui Eu Estarei Trazendo Para O Canal Mas É Isso aí Até o Próximo Vídeo Um Beijo No Coração Muitas Abrações Positivas Até A Próxima Valeu